Oh meu Deus, cadê você? Quem está falando? Guilhermino! Guilhermino, Armino, você me chamou. Mas eu só falo com fundo musical. Muito bem, você mesmo. Você está magrinho, não está malhando. Você precisa ganhar mais força, mais vigor, mais força. Portanto, o que eu digo hoje, é que você precisa malhar a sua mente, seu espírito e seu corpo nu. Por isso, eu lhe matriculei na academia. Na academia. Na academia. Na academia. Resolvi parar de ver TV, parar de jogar o meu videogame. Tá na hora de exercitar. Eu olho no espelho, está na hora de aumentar. Esse braço que está pelo acudo. Tá na hora de ficar coxudo. Ganhar peitinho, abdômen sarado. Eu digo pra vocês que já estou matriculado. Na academia. Na academia. Na academia. Na academia. Quando entrei, fiquei embasbacado. Mulher turbinada, homem bombado. Meus amigos deram apelir. Que líder, eu sou o pinto de frango. Pego 15 no supino. Na academia. Na academia. Na academia. Na academia. Mas é aí que descobri o suplemento. Pra tomar com água o leite desnatado. Depois de três meses, me notou aquela turbinada que me esnobou. Só por causa do meu corpinho sarado. Eu virei. Eu virei. Eu virei. Na academia. 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 Me A 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 MÊMN NÃO Eu vou bater na gente sem serem dizer Eu tirei o maior canal do baixo O que mesmo joga foi a gente O que mesmo foi a gente A gente é fraca e cai um buraco A gente é fraca e cai um buraco O buraco é fundo e acabou o número Acabou o sininho.